Agora sim, o Arena está no ar e vamos começar o programa de hoje com a semifinal do Campeonato Alagoano. A bola rola hoje para Jaciobá e CRB. Quem vai sair na frente? A luta vai começar. Já Jaciobá reencontra o CRB, agora pela ida no mata-mata do estadual. Na primeira fase, o Galo saiu vencedor. Marcou dois gols, um com o William Barbell e o outro com o Matheus Silva. O Aslan do Sertão diminuiu de pênalti com o Alexandre. A partida vai ser no Gerson Amaral, em Coruripe. A torcida do CRB marca presença justamente em jogos decisivos. Dessa forma, o William Barbell já mandou o recado. Espero agora contar com vocês na quarta-feira, lá em Coruripe, que vocês possam lutar o estádio, que possam nos apoiar. Dentro de campo a gente vai lutar, vamos dar a nossa vida para buscar um resultado para o segundo jogo aqui na nossa casa. Vocês encher e a gente conseguir essa classificação para a final do Campeonato Alagoano. Conto com vocês, tá? E é também com a força dentro de campo que o time de Roberto Fernandes vai tentar bater o Jaciobá, longe de Maceió. Sem ser o CSA, o Jaciobá para mim foi o adversário mais difícil que a gente enfrentou. Então, acredito que é um jogo duríssimo na próxima quarta-feira e o CRB precisa fazer um jogo bem concentrado para que a gente consiga um bom resultado e saia na frente nessa disputa pela vaga na final da competição. E quem disse que o time do competente Jaelson Marcelino está satisfeito com a vaga na Série D do ano que vem? A briga agora é por algo inédito na sua história, o título estadual. E para isso acontecer, a fé e o fechamento da equipe já demonstrada pode ser crucial na noite de hoje. Não perder e levar a decisão para Maceió. Essa é a missão do aguerri do time de Pão de Açúcar. E vamos saber se o porta-voz do Galo está confiante para a partida de hoje? Coloca o Felipe Calheiros na tela para a gente ver. Boa tarde, galera do Arena, em especial a massa regatiana, a nação regatiana. O CRB já se enfrenta hoje em Coruripe. É um adversário que a gente já enfrentou no Alagoano, na primeira fase. Um 2x1, onde o CRB teve o segundo tempo apagadíssimo contra eles. E foi a partir desse jogo que o CRB teve uma sequência de resultados negativos, empates, derrotas, mesmo que classificações pela Copa do Brasil. A gente espera um grande jogo. O CRB, talvez, algumas mudanças, como a entrada do Balotelli, que é esperado. No ataque, você vê que só o Bárbio faz uma boa temporada, porque o Hugo Sanches e o Maílson estão bem abaixo. Zé Carlos e o Rangel não voltam. A expectativa é que eles voltem contra o Confiança. Então, o CRB talvez mude uma ou duas coisas no time. A defesa não vai mudar muito. No ataque, como eu falei, Bárbio, certeza no time. Espero que ele entre com bala, Bárbio e Balotelli, né? O trio BBB. BBB, é. Então, é isso. Espero que o CRB vença hoje, né? Porque vencendo hoje dá uma confiança enorme para o elenco, que precisa disso, porque sábado tem um grande teste contra confiança. Um jogo bastante decisivo em Aracaju. É necessário vencer. Então, o time chegando motivado lá para esse jogo, contra o Confiança, em Aracaju. Talvez mude o cenário. E espero que isso aconteça mesmo, que vencendo hoje o CRB já tem uma grande vantagem para o Grivolta, no Rei Pelé, com o Diaz Eubá. E é isso. Sigam lá na sua regatinha no Instagram. E vamos torcer para o Galo vencer hoje. Espero, no mínimo, 1x0. Que é o... Me agradaria, né? Não o melhor presente do adversário, que é um bom time, já se eubar. Surpreendeu agora na Lagoana, né? Tem o artilheiro do campeonato. É o melhor ataque e a gente tem a melhor defesa. Então, é isso aí. Valeu. Sigam lá na sua regatinha no Instagram. Vamos ver nossa enquete no arroba.tv.verdeoficial, lá no nosso Instagram. Quem sai de campo com a vantagem hoje? Quem vai responder essa é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. A galera votou no Jaciobá. Que eu gosto de empate, né? 49%. O Jaciobá, que está essa confusão. Dentro da margem de erro, né? Ninguém sabe se é com Y. É com Y. E o CRB com 51%. Emerson Júnior, quem sai de campo com a vantagem, se é, vai ter um time com vantagem. Tem. CRB, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aumenta esse percentual aí. Os caras estão pessimistas. Tem muita azulina que votou. Boa tarde, viu, Rafa? Um abraço para você, para os amigos de casa. CRB favoritaço e vence o jogo. Não é possível. Apesar que da primeira fase, o time que deu mais calor para o CRB foi o Jaciobá, né? Jaciobá. Das vitórias que o CRB tem. Mas acho que o CRB vence, acho que finalmente o jogo ofensivo, que já funcionou contra o Céu. Acho que hoje funciona de novo. Na reta final, Rafa, a camisa pesa. Então acho que o CRB faz um jogo tranquilo. Nossa próxima enquete já está na tela. Quem vai ser o destaque da partida? O Alexandre com 54%, jogador do Jaciobá. E o William Barbe, com 46%. O Barbe que fez três gols nos últimos dois jogos na Live Live. Ele vem queimando a minha língua, né? Das contratações que o CRB fez, o único que eu fiz uma ressalva enorme foi o Barbe. Até pela história recente dele no futebol, mas ele, com a camisa do CRB, vem representando. Tem a impressão que vai ser ele. Embora o Alexandre é excelente jogador. Placar para hoje? 3x0. 3x0? Show de bola. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, o Emerson Júnior vai responder. O que, se o técnico Marcelo Cabo vai para a Chapecoense, ou é fake news? Vai responder, Emerson? A lata. A gente volta já.